Aqui na Super Fiat tem a Super Quinta pra você comprar o seu Fiat Zero Kilômetro. Eu quero que você preste bem atenção porque é somente nesta quinta-feira, dia 21 de julho, que você tem uma grande oportunidade pra comprar um Fiat Zero Kilômetro numa condição assim incrível e inovadora. Não é, Ricardo? É isso aí. A Super Quinta, então, é só na Super Fiat, só nessa quinta, dia 21 de julho. Só. Uma condição exclusiva, desenvolvida pela Super Fiat pra você. Agora, sexta-feira não tem mais. Não tem, não adianta ver depois que não vai ter. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Aqui no Mili. Mili. Você vai comprar o teu Mili, economy duas portas flex 2012. Já a modelo 2012. Por R$22,490. Ok. Vai dar uma entrada de 30%, que dá R$6.747, que pode ser o seu veículo usado. Pode, claro. E você vai dividir o saldo em 36 vezes fixas de R$437. Sim. E o juros? E o juros você só vai pagar na última. Só vai pagar no final. Fica R$10.526, só como residual final. Você viu que legal? Plano exclusivo, só pra essa quinta e único. Tem que vir correndo pra cá. 30% de entrada, paga em 36 parcelas e os juros só no final. Ou seja, inacreditável, não é? Então vem conferir de pertinho. Venha comprar, porque só nesta quinta-feira, depois acabou, você pode ficar sem. Os dois endereços, lá em Santa Felicidade, na Manoel Ribas. Manoel Ribas, próximo ao portal, lá de Santa Felicidade. Sim. Ou aqui no centro, nós estamos na Tibagi, com a Visconde, Guarapuava. Telefone pras duas. Telefone pras duas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. Ou no site. FiatSuper.com.br. Superquinta, nosso Superfit.